Estamos de volta com a segunda parte do Guarulhos em Destaque, nosso parceiro Guarulhos Web. Você encontra todas as entrevistas do programa Guarulhos em Destaque no portal de notícias, mas bem acessado da cidade, o Guarulhos Web. Estão comentado aqui, vereador Jovan Passos, os contratos auditados que foi grande a abordagem do prefeito eleito na sua campanha eleitoral. O senhor acha que esse governo eleito vai ter, se quiser continuar mostrando para que veio, vai auditar os contratos? Eu acredito que sim. Há uma necessidade, até porque, Geraldo, você imagine daqui três meses, daqui quatro, três meses, não. Três meses a partir de janeiro. Imagine, a população vai estar cobrando, porque eu volto a dizer, o município está endividado, o município está passando por um momento delicado, e o próprio prefeito ele vai ter que dar uma justificativa, ele vai ter que dar uma resposta para a população. Ele vai ter que dizer, olha gente, nesse contrato aconteceu isso, nesse contrato foi isso. Então eu acredito que ele tem que fazer uma auditoria geral em toda a prefeitura, em todos os contratos, Proguaru, SAI, todas as secretarias, em tudo. Até porque, o que foi bom, eu acredito que tem que continuar, o que foi ruim, tem que mandar embora, tem que começar um novo tempo na cidade. Até para ele ter este crédito que ele vai precisar com a população. Porque a população vai conseguir entender a partir do momento que vem uma resposta. Olha gente, se hoje está faltando isso, é por isso, isso, isso. Hoje nós não pagamos isso porque nós pegamos a cidade assim, assim, assim. Vamos fazer uma economia de tanto, vamos fazer isso. Aí ele vai ter crédito e vai ter o apoio popular e da Câmara para poder continuar a gestão. Eu tenho comentado aqui que campanha é uma coisa, depois que você senta na cadeira, que você vê o tamanho da responsabilidade e você repensa. Em São Paulo, por exemplo, durante a campanha, o Dória falou que ia congelar o IPTU. Quando ela sumiu, mudou de ideia. Em Guarulhos, o prefeito Tenente garantiu que ia congelar o IPTU. Eu acho que ele vai mudar de ideia porque, a partir de hoje, começa a reunião de transição. E aí, nessas reuniões, ele vai, juntamente com a sua equipe técnica, conhecer de perto o tamanho do rombo financeiro do município de Guarulhos. O senhor acha que ele vai rever esse tipo de posicionamento? Vou congelar o IPTU, por exemplo? Assim, eu acredito que ele vai rever, não que ele não vai cumprir isso. Até porque, o que eu vejo, ele vai ter um tempinho. Porque o do ano que vem, Geraldo, já está pronto. Está certo? Está certo. Para 2018. Isso. Então, ele vai ter um tempo, ele vai ter um tempo exatamente para ver o que vai acontecer o ano que vem, a arrecadação, se o país dá uma melhorada, né? Porque hoje nós temos aí cerca de 15 milhões de desempregados no país todo, não é diferente da cidade de Guarulhos. Enfim, passamos por um momento muito delicado. Eu acredito que aí ele vai ter pelo menos seis meses, que é quando já se prepara para começar a preparar os novos carnês, que vão ser empregues, né? Então, eu acredito que ele vai ter uns seis meses. E aí sim, como você falou, ele vai rever. Pode, vai conseguir, porque, como você falou, às vezes a gente pensa uma coisa, quando você senta lá, é outra. Vai tirar dinheiro da onde? Exatamente, vai tirar dinheiro da onde? E, logicamente, se ele conseguir justificar isso, eu acho que todos vão entender que a intenção dele foi muito boa, não é? Mas nós acreditamos que, por o que eu tenho visto dele, se eu te falar, nós conversamos uma vez, eu parabenizei por telefone, então não tive ainda uma conversa com ele. Mas, por o que eu convivi com ele na Câmara, é uma pessoa que, quando fala, vai até o fim. E eu acredito que ele vai se esforçar sim para cumprir isso. Agora, em relação a duas caixas pretas. Mas, não vou querer que o senhor opine, até porque o senhor não é prefeito. Mas, vou comentar aqui, se ele vai auditar também os contratos. Se são todos os contratos, então, entendo que Guarupaz e Itaúna devem ser também auditados. São todos, são todos, não dá para abrir a sessão. Agora, vereador Gilberto Passos, nós sabemos que hoje, você formar um governo, para que esse governo dê certo, você tem que ter sabedoria na escolha das peças do primeiro escalão. O senhor entende como o vereador responsável em fiscalizar as contas públicas, e você, em casa, deveria fazer também, né? Acho que o horário das sessões da Câmara Municipal, acho um grande equívoco, as 14 horas, mas respeito à maioria. Hoje, a população vai avaliar, ou deve avaliar o governo, a partir de que momento? Com 90 dias, 100 dias, qual o momento correto para avaliar o governo? Os grandes estudiosos nesta matéria dizem que são os 100 primeiros dias do mandato, que é o primordial, que é o termômetro. E eu também acredito, Geraldo, porque se você pegar janeiro, todo mundo ainda está comemorando, é ano novo, o pessoal está viajando, as crianças estão de férias da escola, aí fevereiro vem carnaval, aí é março que o pessoal começa a... vai dar 100 dias. Eu acredito que em 100 dias, teremos já algumas respostas. Talvez não consiga se executar, não tem como, não dá, não é mágica, mas pelo menos, olha, já conseguimos detectar isso, vai demorar um X tempo para nós melhorarmos isso, aquilo, e aí é onde eu acho que entra os técnicos que ele terá ao seu lado, não é? Eu acredito que ele também disse isso, eu vi isso no plano de governo, sobre coordenadorias, nós temos muitas, não é? Secretarias, eu acho que também tem que ter um enxugamento disso aí, mas eu acredito que os 100 primeiros dias é o que vai dar o norte realmente do que será o seu mandato. E qual é a expectativa do vereador Gilvão Passos em relação ao GUT? O senhor teve um bom relacionamento com ele enquanto vereador. Se vereador é uma coisa, prefeito é outro degrau, outro patamar. Ele sabe disso? Acredito que sim, eu até ontem, quando ele estava na Câmara, a gente sente, já vê nele, no próprio pronunciamento, no falar dele, já... O time. O time e o peso da responsabilidade. Porque, Geraldo, a gente namora, fica noivo e casa. Quando você acorda já na sua casa, que você voltou da lua de mel, que acabou tudo, que você já foi trabalhar o primeiro dia, que aí quando você chega em casa, tem uma listinha lá, ó, precisa comprar arroz, precisa comprar feijão, precisa pagar isso, aí você muda. E quando nasce o seu filho, o seu primeiro filho, aí que você muda mais ainda. Então, eu acredito que hoje, ele já vendo tudo isso, que eu acredito que ele tem estudado muito isso, tem chegado muitos documentos para ele, eu acredito que a responsabilidade é muito grande. Porque com todo respeito a todo o estado de São Paulo, nós estamos falando da segunda cidade do estado de São Paulo. E a responsabilidade, ela é muito grande. Agora, vereador, hoje, governar Guarulhos, com certeza vai ser o maior desafio do GUT. A experiência em um cargo público significa governabilidade? Um pouco de cada. E eu acho que no decorrer de tudo também, você pega mais experiência. Você tira a sua carta de motorista hoje, mas você só vai daqui uns meses, um ano, que você vai estar dirigindo bem. E eu acredito que a experiência, talvez ele tenha de estudar disso, porque nunca teve a oportunidade de sentar na cadeira. E agora ele vai ter essa experiência. E ele, eu acredito que vai aprender, e vai aprender muito, é sentado ali mesmo. Será um grande desafio a ele, como eu acredito que quando ele ganhou também para a vereadora a primeira vez, foi um grande desafio. É claro, é diferente, como você falou. Um é você ser prefeito. Porque são vários secretários, é uma Câmara Municipal, é toda uma população te cobrando. Eu quero isso, eu quero aquilo, faz assim. Um pensa uma coisa, outro pensa de outra. E ele terá isso. Eu acredito que ele já está pronto para esses desafios. Vai ter medidas que ele vai ter que tomar? Você acha que vai agradar a todos? Não. Você acha que vai agradar os partidos que desde o início tiveram ao seu lado? Os partidos que vão vir agora, a população, mas ele vai ter que tomar medidas... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E ele vai ter que participar muito disso. E eu estou com grande confiança, igual a maioria dos guarulhenses. Foi o que você falou. Acabou a eleição, nós temos que pensar no momento e desejar boa sorte, estarmos juntos também ajudando. Porque também não adianta você ficar só lá do outro lado, lá na Câmara, vou dizer eu, criticando, 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 e não ajudando ou não dando um crédito de confiança para que a pessoa possa mudar. Verador João Passos, do PSDB, espero contar com a sua presença semanalmente nessa bancada, até porque, para quem não acompanha, como eu, as sessões da Câmara, o Seupau, duas da tarde, não dá eu largar minhas atividades de lá. Mas a sua presença aqui é de vital importância para atualizar o público que acompanha a TV Destaque. As suas considerações. Mais uma vez, Geraldo, eu quero agradecer e conte comigo sim, para mim é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com você. Tivemos um tempo aí fora, devido à campanha, devido à correria. Mas quero aproveitar também esse momento, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me deu, de novamente, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, ter mais quatro anos na Câmara Municipal. Minha esposa, minha filha, minha mãe, a toda a minha família, a toda a minha assessoria, a todos os amigos, ministérios, a todos que confiaram, aos 4.784 eleitores que confiaram no Gilvan Passos. Não que eu serei um representante de 4.784, não. Serei um representante de todo o Guarulhense. Espero realmente não decepcionar cada voto que eu tive. Contem comigo, Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado por esta oportunidade e boa sorte para todos nós. Como vai ser importante com o vereador? Reeleite o Gilvan Passos com mais de 4.700 votos. Gente, revoto pra caramba. Que Deus abençoe o senhor. Vereador Gilvan Passos, a você, anote, 12 anos. Obrigado, Deus. Tchau, 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 tchau.